Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de sequência lógica. Então, pausa, tem onde está a fazer, e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá! O produto dos algarismos do próximo número da sequência 26, 54, 110, 222x é... E temos as alternativas. Bom, olhando rapidão, dá para a gente entender o quê? É quase o dobro de um para o outro, não é? Pô, Felipe, como assim? Olha só! 26 vezes 2 é quase 54, né? 54 vezes 2 é quase 110. 110 vezes 2 é quase 222. O que está acontecendo aí? Vamos lá! 26 vezes 2 é 52, não é isso? Só que o próximo aqui é 54, ou seja, duas unidades a mais. 54 vezes 2 é 108, sim ou não? Só que o próximo é 110. Olha lá, duas unidades a mais. 110 vezes 2, e eu acho que já deu para você entender, é 220, filhão. Só que o próximo é 222. É o quê? Adivinha? Duas unidades a mais. Então, o x a gente já matou. O x é quem? 222 vezes 2, não é isso? Que é 444. Só que aí eu preciso o quê? Acrescentar mais duas unidades. E aí, 446 é o valor de x. É isso? Acabou a questão? Não. A questão é o quê? O produto dos algarismos do x, que seria o próximo número, né? O produto dos algarismos, eu vou multiplicar o 4 com 4 e com 6. Então, na real, 4 vezes 4, vezes 6, é o quê? 4 vezes 6, 24. 24 vezes 4 é o tempo em horas de 4 dias, né? 96 horas. Está lá. Letra A. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo. com seus coleguinhos e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.